Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Fiquei mais sábio do que todos os meus mestres, porque medito sem cessar Vossa aliança. Sou mais prudente que os próprios anciãos, porque cumpro, ó Senhor, Vossos preceitos. De todo mau caminho afasto os passos, para que eu siga fielmente as Vossas ordens. De Vossos julgamentos não me afasto, porque Vós mesmo me ensinasteis Vossas leis. Como é doce ao paladar vossa palavra Muito mais doce do que o mel na minha boca De vossa lei eu recebi inteligência Por isso odeio os caminhos da mentira Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém A plenitude da lei é o amor Recordai-vos deste povo Que outrora de que estes Ó Senhor, por que razão nos ejeitastes para sempre E vos irais contra as ovelhas do rebanho que guiais Recordai-vos deste povo que outrora adquiristes Dessa tribo que remistes para ser a vossa herança E do monte de cião que escolhestes por morada Dirigi-vos até lá para ver quanta ruína No santuário o inimigo destruiu todas as coisas E rugindo como feras no local das grandes festas Lá puseram suas bandeiras Lá puseram suas bandeiras vossos ímpios inimigos Pareciam meiadores derrubando uma floresta Ao quebrarem suas portas Ao quebrarem suas portas com martelos e com malhos Ó Senhor, puseram fogo mesmo em vosso santuário Rebaixaram, profanaram o lugar onde habitais Entre si diziam eles, destruamos de uma vez E os templos desta terra incendiaram totalmente Já não vemos mais prodígios Já não temos mais profetas Ninguém sabe entre nós Até quando isto será Até quando o Senhor Deus vai blasfemar o inimigo Porventura o trajará eternamente o vosso nome Por que motivo retirais a vossa mão que nos ajuda? Por que retendes escondido o vosso braço poderoso? No entanto, fostes vós o nosso Rei desde o princípio E só vós realizais a salvação por toda a terra Recordai-vos deste povo Que autora de Cristis Recordai-vos deste povo Levantai-vos, Senhor Deus E defendei a vossa causa Levantai-vos, Senhor Deus Com vossa força poderosa dividistes vastos mares E quebrastes as cabeças dos dragões nos oceanos Fostes vós Fostes vós que ao Leviatã esmagastes as cabeças E os jogastes como pasto para os monstros do oceano Vós fizestes Vós fizestes Inromper fontes de águas e torrentes E fizestes que secassem grandes rios caudalosos Só a vós Só a vós pertence o dia Só a vós pertence a noite Vós criastes sol e lua E os fixastes lá nos céus Vós marcastes para a terra Vós marcastes para a terra O lugar de seus limites Vós formastes o verão Vós criastes o inverno Recordai-vos, ó Senhor Das blasfêmias do inimigo E de um povo insensato Que maldiz o vosso nome Não entregueis ao gavião A vossa ave indefesa Não esqueçais até o fim A humilhação dos vossos pobres Recordai vossa aliança A medida transbordou Porque nos antros desta terra Só existe violência Que não se escondam Envergonhados O humilde e o pequeno Mas glorifiquem Vosso nome O infeliz e o indigente Levantai-vos, Senhor Deus E defendei-vos E defendei a nossa causa Recordai-vos Do insensato Que blasfema o dia todo Escutai-vos Escutai o vozerio Espírito Santo Espírito Santo Em a vossa causa Em a vossa causa E opressão E opressão iníqua O estrangeiro O órfão e a viúva E não derramei-vos Sangue inocente Julgará o mundo inteiro Com justiça E as nações E as nações A de julgar com equidade Deus eterno Deus eterno e todo poderoso Que nesta hora enviastes aos apóstolos Vosso Santo Paráclito Comunicai-nos também Este espírito de amor Para darmos de vós um testemunho fiel Diante de todos Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus